Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre adiamento da maternidade. Por que as mulheres hoje em dia adiam a maternidade? O tempo de formação acadêmica, a estabilidade tanto profissional como econômica, faz com que essas mulheres procurem a maternidade um pouco mais tarde, a partir dos 34, 35 anos. Muitos desses objetivos são atingidos numa fase tardia. Aí a mulher se depara com um fator, a sua idade. Além disso, esta mulher pode não ter um parceiro, este parceiro não ser um parceiro ideal ou mesmo o seu parceiro não entende que ela precisa engravidar naquele momento. O que a medicina reprodutiva propõe para essa mulher? Essa mulher deve buscar congelamento de óvulos. Pode ser realizado em mulheres a partir dos seus 34, 35 anos. Isso depende do ambiente em que você está vivendo, da parte profissional em que você está vivendo. Mas a mulher, depois dessa idade, pode sim buscar um congelamento. O que a gente tem que orientar essa paciente é, você com 34, 35 anos, tem uma chance maior de gravidez se congelar do seu óvulo agora do que se você congelar esse óvulo depois dos 37, 38 anos. Já a mulher que passou desse time e agora precisa congelar ou pensa em congelar esse óvulo. Você pode sim congelar, mas fique ciente de que a sua taxa é menor do que se você tivesse congelado esse óvulo antes dos 35 anos. O que eu oriento essas mulheres é, não perca o time. Você pode sim, em busca da sua carreira, estabilidade econômica, mas pense no seu futuro reprodutivo. Então, você mulher que assiste esse vídeo, independente da sua idade ou você que é jovem, vá a um especialista, procure orientação sobre congelamento de óvulo. Em algum momento da sua vida, pode ser que o seu relógio biológico peça uma gravidez. Por isso, o congelamento de óvulos é válido sim, mas fique atenta na sua idade. Não perca, novamente, como eu disse, o time. Até lá!